Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, gente, hoje daremos início ao nosso terceiro bimestre. Porém, antes de iniciarmos o livro 3, ou o caderno 3, eu irei concluir a unidade 4, que fala sobre o primeiro reinado, que marcou o governo de Dom Pedro I. Então, vocês viram anteriormente todo o processo de independência do Brasil, que aconteceu em 1822. Então, porém, vocês viram também que vários conflitos regionais aconteceram, pois várias províncias ainda atendiam as determinações da administração portuguesa. Certo, gente? E lembre-se que a emancipação ou independência do Brasil foi estritamente elitizada. Ela esteve totalmente voltada às classes dominantes. Certo? Então, aqui fala um pouquinho. Sobre os levantes ou movimentos que aconteceram em algumas províncias no norte e nordeste do país, nos estados do Ceará, da Bahia, do Piauí e do Pará. E já adiantando o assunto e falando sobre o reconhecimento da independência do Brasil, o ano de 1822 terminou o festivo, embora com o afastamento do povo e com a sensação de que o país entraria em uma nova fase econômica, com prosperidade e construção de um Brasil para todos. Porém, isso não aconteceu, pois, como eu já falei anteriormente, as classes populares não participaram do processo de independência. Continuaram, portanto, às margens da sociedade, ou seja, excluídas desse processo histórico que marcou a independência do nosso país. Então, diante disso, era preciso organizar a máquina herdada de Portugal e nascida da presença da família real no Brasil. Uma das maiores preocupações foi buscar apoio externo para a consolidação do Império Brasileiro, que era uma necessidade facilitada pela presença de Dom Pedro I no país. Então, muitos problemas e barreiras ao reconhecimento não faltavam, envolvendo tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra, que eram as maiores potências naquela época, que também dividia esse status ao lado da França. Então, os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer a independência do Brasil em 1824, ou seja, dois anos após a emancipação. O lema estadunidense América para os Americanos, defendido pelo então presidente James Moro, previu um amplo apoio aos processos de independência na América Latina, como forma de garantir seus interesses. Então, gente, esse interesse norte-americano vai surgir quando o James Moro coloca em prática a doutrina Moro, no qual vai forçar os países da América Latina a entrar dentro da cultura norte-americana. E qualquer país da América Latina que discordasse ou resistisse a esse amplo interesse norte-americano poderia sofrer uma intervenção militar. Então, dessa forma, eles pretendiam se prevenir de qualquer ameaça promovida pela presença de algum país europeu governando na América. Ele fez isso com o intuito de evitar uma nova colonização europeia aqui na América. Porém, Portugal não aceitou a independência de forma pacífica ou sem que houvesse algum tipo de compensação pelo prejuízo que essa ação traria aos cofres portugueses. E em 1825, Portugal reconheceu a soberania brasileira mediante pagamento de 2 milhões de libras exterlinas. E Dom Pedro I aceitou a proposta e realizou empréstimos com banqueiros ingleses para saudar a dívida. E até hoje, o Brasil tem esse histórico de país devedor devido à alta dívida externa. Seguindo, pessoal, podemos dizer que a Inglaterra tinha interesses bem específicos no reconhecimento da independência. Primeiro, Portugal tinha uma dívida de 2 milhões de libras com a Inglaterra e, coincidentemente, é o mesmo valor cobrado para reconhecer a emancipação brasileira. Em segundo plano, ou em segundo lugar, a Inglaterra exigiu a renovação do Tratado de Comércio e Navegação por mais 15 anos e, somente em 1827, após o compromisso do governo brasileiro aceitar as condições inglesas, a Inglaterra reconheceu a emancipação brasileira. Então, perceba que, atrás dessa emancipação, existe um jogo de interesses envolvendo vários países, as principais potências mundiais. Certo? E, em 1823, Dom Pedro convocou eleições para formar a Assembleia Constituinte, composta de advogados, professores e funcionários públicos que tinham como objetivo elaborar uma Constituição para o Brasil. Então, reunindo deputados de todas as regiões do país, os debates foram longos e intensos. Havia, claramente, três correntes políticas bem definidas. Os absolutistas, os liberais e os bonifáceos. Os integrantes do primeiro grupo defendiam o poder absoluto, centralizado no poder, ou melhor, nas mãos do imperador. Os liberais estavam divididos entre os moderados, que queriam atenuar o poder do imperador sem alterar as classes sociais e os privilégios que a elite havia conquistado ao longo dos anos, e os exaltados, os quais exigiam mudanças mais profundas, como a emancipação dos escravos. Já os bonifáceos, embora tenham pouca representatividade política, defendiam a monarquia constitucional, uma monarquia parlamentarista e a diminuição do poder do imperador. Por isso, eles perderam força durante os debates. E o governo de Dom Pedro se mostrou centralizador como consta na Constituição otorgada em 1824. Aqui fala um pouco mais sobre isso, no qual afirma que as discussões duraram seis meses, e, no entanto, o resultado não foi o que Dom Pedro esperava, pois o projeto apresentado tinha como objetivo limitar os poderes do rei e garantir a manutenção da Assembleia, que estaria totalmente voltada aos interesses dos latifundiários, dos grandes proprietários rurais ou da aristocracia rural. No dia 12 de novembro de 1823, Dom Pedro ordenou que a Assembleia fosse dissolvida e enviou tropas para fechar o prédio. E, apesar das pressões externas, os deputados se trancaram na Assembleia e permaneceram discutindo o projeto para a madrugada inteira. E somente na manhã seguinte, as tropas conseguiram derrubar as portas e dissolver a Assembleia. O episódio ficou conhecido como Noite da Agonia. Então, há o fechamento da Assembleia em 1824, que causou um descontentamento em todo o país, mas Dom Pedro I permaneceu indiferente e continuou com seu projeto de manter o governo sob seu controle e de sua família. E, em fevereiro de 1824, nomeou o Conselho de Estado composto de dez pessoas de sua inteira confiança, que se encarregaram de escrever a primeira Constituição para o Brasil no prazo de 40 dias. Tentando conciliar os interesses da elite agrária e ao autoritarismo do imperador, a primeira Constituição do Brasil foi otorgada ou promulgada por Dom Pedro em 25 de março de 1824. Basicamente, podemos entender a estrutura de governo da Constituição da seguinte maneira. Como vocês podem verificar, no topo estava o poder moderador, que era o poder do imperador, certo? E, logo abaixo, tem o Conselho de Estado, que era formado por pessoas de confiança do imperador, que era também o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder legislativo, que até hoje existe, era formado por Senado e pela Câmara dos Deputados. Havia também o poder executivo, que era composto pelos presidentes das províncias, que hoje são os governadores, e o poder judiciário, que ficou concentrado nas mãos do Supremo Tribunal de Justiça, o STJ. E também havia os conselhos gerais das províncias, para auxiliar o poder moderador. Tá bom? Então, aqui fala um pouco mais sobre esses poderes, certo, gente? Mais do que estabelecer a estrutura de governo, a Constituição de 1824 também determinava a manutenção da propriedade de terras, a escravidão e os demais bens adquiridos pela elite, além do voto indireto, masculino e censitário, para eleger deputados a cada 4 anos. Ou seja, para se ter direito ao voto, o cidadão deveria ser homem maior de 21 anos, com renda anual de 100 mil réis, e para se candidatar, renda de 800 mil réis. Então, perceba, pessoal, que nessa época, só quem podia participar das eleições eram homens ricos, certo? Pessoas voltadas à aristocracia rural daquela época, tá bom? Aqui tem um jogo rápido que vocês irão responder, certo? Então, durante esse período acontece a Confederação do Equador, que foi um movimento basicamente separatista, com o sentimento republicano e antilusitano, certo? Que contestava o autoritarismo de Dom Pedro I e a dissolução da Assembleia Constituinte de 1823 e a Constituição de 1924. Então, nesse mesmo período, o Nordeste brasileiro estava passando por uma grave crise econômica em decorrência da queda nos preços externos do açúcar, do fumo, do algodão e dos altos importes cobrados pelo Império. E esse conjunto de fatores fizeram a imagem de Dom Pedro decair na população nordestina, que já não o apoiava mais como antes. Então, dentro desse contexto vão surgir vários grupos revoltosos, formados por comerciantes, produtores rurais e camadas urbanas, que vão defender o fim do absolutismo e também defender a autonomia das províncias, com a implantação de um modelo federativo. influenciada pela constituição estadunidense, uma constituição totalmente republicana. Então, esse movimento pretendia a unificação das províncias, em torno de uma bandeira única, republicana e federalista. Outra característica era a existência de forte sentimento antilusitano, como já falei anteriormente, que foi motivado pelas ações de português Dom Pedro I, fato que influenciou as pregações federalistas e separatistas. Certo? Então, aqui fala um pouco mais sobre essa confederação do Equador, que envolveu os estados de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. E um dos principais líderes foi o Frei Caneca, que também defendia o fim da escravidão. Porém, é importante destacar que a maior parte das lideranças era escravista, pois era formada por produtores rurais. Então, isso fez com que o fato se dividisse e enfraquecesse o movimento, pois vários latifundiários começaram a abandoná-lo. E para reprimir o movimento, para reprimir os confederados, Dom Pedro I conseguiu empréstimos na ordem de um milhão de réis com banqueiros ingleses e mobilizou tropas de mercenários. E os principais líderes foram presos e nove deles condenados à morte. Inclusive, Frei Caneca, que foi condenado à morte por fuzilamento, apesar de a população se mobilizar contra sua pena. Tá bom? Então, aqui fala um pouquinho também sobre a crise na província Cisplatina, certo? Então, gente, é importante falar que no período joanino, durante o governo de Dom João VI, a banda oriental da Bacia do Prata, atual Uruguai, foi incorporada ao Brasil com o nome de província Cisplatina. E essa atitude tem o objetivo de se opor ao domínio de Napoleão Bonaparte, que dominou o reino da Espanha e tentou conquistar o reino de Portugal, que tem muito a ver com a vinda da família real portuguesa ao Brasil. Então, gente, no decorrer do governo provisório, a região se tornou um grande problema para Dom Pedro, uma vez que os habitantes desse território não tinham a intenção de aderir ao Império Brasileiro, certo? Isso porque a maioria dos povos dessa região era formada de indígenas e espanhóis, os colonizadores da região desde o Tratado de Tordesilhas. Aqui no mapa mostra essa região da Cisplatina, que envolvia a parte do Uruguai, do Brasil e da Argentina. Tá bom, gente? E, em 1825, rebeldes da província decidiram romper com o Brasil e se incorporaram às províncias unidas do Rio da Prata, que é a atual Argentina, por não aceitar o Império Brasileiro como governo. Foi o início de uma grande guerra entre o Brasil e o governo de Buenos Aires, que, a partir disso, houve até a participação da Inglaterra, certo? Em suma, a guerra trouxe um saldo negativo para ambos os lados e só terminou com o auxílio da Inglaterra, que, em troca de ampliar sua influência na América, negociou a trégua em ambos os lados de forma diplomática. Certo, gente? E, após a trégua, ainda com a ajuda dos argentinos, os cisplatinos conseguiram sua emancipação, formando um país independente chamado República do Uruguai, que é um dos países que compõem a América Latina. Certo? Então, gente, já falando um pouquinho mais sobre o governo de Dom Pedro e já destacando aqui a abdicação dele ao trono, tá bom? Então, diante de várias crises que aconteceram durante o seu governo, a popularidade de Dom Pedro I ficou em baixa, né? A situação do Brasil com a questão da cisplatina só fez aumentar a crise econômica pela qual o império passava, insatisfazendo a população. E, em 1826, com a morte de Dom João VI, Dom Pedro I enviou a sua filha, Dona Maria da Glória, conhecida como Dona Maria II, para assumir o trono português em seu lugar. No entanto, gente, o que vai acontecer? O irmão de Dom Pedro I, Dom Miguel, que era aliado a Dona Carlota de Joaquina, tomou o trono de Dona Maria II e se autoprocamou o rei de Portugal, gerando aí um certo conflito entre eles, certo? Então, diante desse contexto, Dom Pedro reagiu ao golpe de seu irmão e se preparou militarmente para reconquistar o trono português. E essas atitudes aumentaram o descontentamento dos políticos brasileiros que o afastaram do governo, acusando-o de estar mais interessado nos assuntos de Portugal do que do Brasil. Aqui fala que o jornalista Libero Badaró, um dos principais críticos do governo Dom Pedro I, foi assassinado em 1830 e a culpa recaiu sobre os simpatizantes do imperador, o que gerou mais protestos em todo o país, certo? Então, à medida que os conflitos entre Dom Pedro e a população aumentavam, mais próximo ele ficava do partido português e também mais distante dos interesses dos brasileiros. E para os adversários do imperador, sua real intenção era recolonizar o Brasil e ao chegar ao Rio de Janeiro, após a viagem a Minas Gerais, Dom Pedro I foi recebido com uma festa iluminada com várias fogueiras e organizada pelos portugueses. A festa ficou conhecida como Noite das Garrafadas pelo fato de os manifestantes portugueses munidos de garrafas de vidro agredirem a população que se manifestava contra o governo de Dom Pedro I, certo? E para tentar contornar essa crise, ele criou o Ministério dos Brasileiros formado exclusivamente por membros do Partido Brasileiro. Então, percebam aí que existia esse conflito entre brasileiros e portugueses dentro do governo de Dom Pedro I, certo? Porém, gente, como as críticas não paravam, Dom Pedro I substituiu os membros do Ministério por pessoas do Partido Português. Com isso, a população pobre e soldados saíram às ruas do Rio de Janeiro para exigir a volta do Ministério deposto, o que causou ainda mais desgaste para o governo de Dom Pedro I. Por isso, que no dia 7 de abril de 1831, ele abdicou ao trono, deixou o trono brasileiro em nome de seu filho Pedro de Alcântara, que mais tarde passou a se chamar Dom Pedro II. ao declarar os nascidos no Brasil não querem mais saber de mim porque sou português, meu filho tem sobre mim a vantagem de ser brasileiro. Por isso, Dom Pedro I criou uma identidade, ou melhor, uma identificação entre seu filho e os brasileiros. Porém, como na época seu filho tinha apenas cinco anos, não pôde ocupar o trono, certo? E o Brasil passou a ser governado por um governo regencial. Então, nesse momento do período regencial, o Brasil será governado por regentes ou ministros do governo. Certo, gente? Então, esse assunto iremos trabalhar posteriormente no caderno 3 de vocês. Tá bom? Então, pessoal, por enquanto é isso. Boa atividade e até a próxima! Tchau! Tchau!